Lucas capítulo 12, verso 31, está escrito Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Talvez este momento que você está vivendo, eu creio, certamente ninguém é super-homem. Nós vivemos um momento de grande ansiedade com relação à crise que o Brasil se encontra, com relação às expectativas dos economistas tão pessimistas que eles dizem que esse ano é um ano perdido, é um ano que muitos vão perder o emprego, muitas empresas vão quebrar, a situação vai piorar. Mas creia que Jesus dá a última palavra, que você hoje entenda essa palavra, Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a justiça de Deus e todas as coisas que você necessita, que Deus as conhece, Deus vai acrescentar. Ele conhece o teu assentar, o teu deitar, ele conhece a tua luta, as tuas aflições. A Bíblia fala, se Deus veste a erva do campo, se Deus cuida dos pássaros, ele alimenta quanto mais a voz, homens de pequena fé. Deus cuida de você e Deus tem o suprimento para você. Saiba que a ansiedade é um inimigo da fé. A ansiedade paralisa a nossa fé. A ansiedade nos leva a duvidar das promessas de Deus, duvidar de um Deus que é um Deus que é o supremo pastor, que cuida de você. Saiba, Deus cuida de você, mas Ele quer que você tenha atitude de fé. Busque o reino de Deus, levanta a cabeça, e ande e marche, porque o milagre Deus fará. Basta cada dia seu próprio mal. Não fique preocupado com amanhã, não fique preocupado como será este ano. Este ano está sendo um ano difícil, mas creia que o melhor de Deus está por vir. Mas faça a sua parte, ore, clame ao Senhor, ande nos princípios da palavra do Senhor, porque Deus te garante que o pão de cada dia não faltará para o justo. E você confia no Senhor, porque uma coisa que mais agrada o coração de Deus é a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você decide, eu vou andar pela fé, não por vista, nem por sentimento, nem pelo que estão dizendo, o que eu estou vendo, mas creia que Deus é um Deus sobrenatural. No passado, Ele transformou cinco pães e dois peixinhos, Ele fez o milagre da multiplicação, alimentou cinco mil homens, fora mulheres e crianças. Jesus faz ainda hoje milagre. Ele quer abrir uma porta para você que está vivendo um momento, talvez desemprego, ou momento que parece que é tua empresa, teus negócios estão indo à bancarrota. Deus pode fazer um milagre, mas aprenda a andar nos princípios da palavra do Senhor e confiar que Ele está presente na sua vida, Ele é o teu supremo pastor e nada te faltará. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que você ande em terrenos desconhecidos, mas o supremo pastor vai te conduzir corretamente, porque Ele conhece o caminho, Ele vai levar você ao bom termo, mas confia no Senhor. Você pode não enxergar a tábua de salvação, você pode não enxergar a solução, mas entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, confia nele, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que confia em Deus, esse não vive angustiado, não perde noite de sono, porque ele sabe se Deus edificar a minha casa, em vão trabalhos que edificam. Se Deus edificar, eu sei que não vai ser em vão o meu trabalho, eu sei que tudo quanto eu fizer eu prosperarei, porque eu coloco tudo aquilo que está fora do meu alcance, da minha capacidade, eu entrego nas mãos do Senhor e Ele fará aquilo que é melhor para mim. As escolhas vão ser as escolhas do Senhor. Então, esta é a palavra para você nesse dia, que você receba e creia. Quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, não vai faltar nada, não vai faltar direção, não vai faltar o livramento, não vai faltar o lenitivo para a tua alma, para que você se levante, porque todo dia nós temos que lutar contra a ansiedade, mas chegando a ansiedade, resista na fé, e a ansiedade fugirá de vós, porque o teu Deus é o Deus Emmanuel, Deus conosco, o Deus que te ama, um Deus que estará contigo todos os dias, um Deus que traz existência, existência, o que não existe, Ele vai trazer existência, para que você viva uma vida plena, e glorifique a Deus, com uma vida de fé e obediência, nos princípios da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe com esta palavra de fé e de esperança.